Bora pra mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou apresentar pra vocês Kangamon, uma plataforma cripto, play to earn, NFT, também possui sistema DeFi, e nesse presente momento está com vários airdrops pra você poder participar. Antes de mais nada, dá só aquela conferida insana pra ver se você já está inscrito e se já ativou o sininho pra você poder ficar por dentro de todas as novidades que trazemos aqui. Esse aqui é o site oficial de Kangamon. E todos os links você já sabe, né? Vai encontrar aqui na descrição. Por ser uma plataforma nova, um dos objetivos principais deles é integrar o sistema GameFi e play to earn, onde através do seu jogo, como está escrito aqui, seus lutadores favoritos poderão ganhar o token Kang e outras recompensas exclusivas. O jogo ainda não foi lançado, mas ali menciona ganho controle de NFT raro, desbloqueio conteúdos exclusivos, construo a aliança com outros jogadores, à medida que você sobe na tabela de classificação. O token Kang, como você observou, ainda não foi lançado. Nesse momento, ele se encontra na quinta rodada de ICO, onde vamos entrar em mais detalhes à frente. Uma coisa que eu já quero deixar bem clara pra vocês que estão aqui nesse vídeo. Já sigam a Kangamon aqui no X. Hoje eles estão em busca de novos jogadores, investidores, parceiros e com isso, já sabe, né? Vários eventos gratuitos rolando. Como, por exemplo, esse daqui com 500 dólares numa pool do token Kang. E pra participar, olha como é fácil, pessoal. Só seguir, retweetar e entrar no grupo do Telegram. Não tem mistério. Eles vão sortear 50 pessoas aleatórias. Não são quem indica mais, não. É aleatório. Logo, pra facilitar você, eu também vou deixar o link do Telegram aqui na descrição. Já esse daqui, ó, outro evento. Pra você utilizar sua criatividade fazendo um meme com esse token. Afinal, a proposta dele é uma meme coin. Então, aqui diria pra você assim, ó, usa sua criatividade para ganhar 50 dólares em token Kang. E esse concurso acontece semanalmente de segundo a domingo. E por ser um projeto SocialFi GameFi, eles vão continuar postando vários eventos aqui gratuitos. Eu só não vou tomar o seu tempo te mostrando todos, utilizando a barra de rolagem. Basta você depois dar uma olhadinha aqui. Como o token ainda não foi lançado, é muito importante você saber que ele já foi auditado. E esse contrato você encontra no Discord oficial. Aqui, como você pode observar, foi feito pela Solid Proof. Dentro da white paper, na introdução, menciona Play2Earn Memify Coin. Onde eles querem dar usabilidade pra essa criptomoeda meme. Nosso objetivo é promover uma forte comunidade de entusiastas memes, integrando o elemento SocialFi Play2Earn para que os jogadores possam competir entre atividades para ganhar recompensas e prêmios. Aqui menciona que os detentores do token não terão que esperar até o lançamento para ganhar token. Eles podem ganhar competido com desafios semanais, mensais e trimestrais, com bridges especiais durante essa pré-sale. Exatamente o que menciona no site oficial. Logo, isso será um benefício para aqueles que estiverem acessando o token nessa pré-sale. Aqui você pode observar que uma das principais propostas desse token é girar em cima do universo Play2Earn, DeFi, Battle Arena e NFTs. Onde todos eles vão girar em torno das competições e eventos. A parte tokenômica nos mostra algo muito importante. Um supply total de 1B e a rede cuja qual esse token vai girar, que é na rede da Ethereum. Para a pré-sale vai estar disponível um total de 60% do tokenomics, onde essa informação se confirma dentro do tokenomics na white paper. O motivo da pré-venda, segundo eles, é para apoiar a oportunidade do projeto desde o início. Onde dessa pool eles vão estar separando 10% dos tokens para recompensar os detentores que adquiriram na pré-sale. 5% vai ser destinado para o marketing e outros 5% para colaboradores, fundadores e assessores. Os últimos 5% para recompra e liquidez. Essa parte aqui de liquidez, já que é um token que vai girar em cima de SocialFi e GameFi, vai depender completamente do jogo que eles lançarem. Se tiver um bom método de queima, por si só não precisa de liquidez. Se tiver um escoamento muito alto, aí vai precisar de liquidez para controlar a queda e o valor do token. Nem será preciso colocar o contrato aqui na descrição, porque tem no site oficial. Da mesma forma que eu mostrei no início do vídeo, é auditado pelo Solid Proof. Sobre o roteiro, você observa que o projeto está na primeira rodada, que é o lançamento de venda pública. Já na segunda rodada, vai falar sobre o anúncio e o lançamento oficial do token, as listagens nas plataformas. Na terceira rodada, vai ter o início e listagem em SEX, que nesse caso seriam algumas corretoras. E será na rodada 4 que eles vão realizar os testes do jogo Kangamun Play 2 One Arcade. Sobre o ecossistema do Kangamun, você observa que gira em torno de 3 momentos. A cultura meme, pois é uma meme coin. A integração socialfy, onde eles pretendem engajar com a comunidade através das redes sociais, essa cultura meme. E os recursos gamify play to earn. Como eles mencionam aqui, embora a maioria das meme coins não tem utilidade, eles querem dar utilidade para essa meme através dos jogos. Ainda que no site oficial você vai encontrar detalhes do token Kang, como eu mencionei para vocês, 1 bilhão rodando na rede da Ethereum. Como você pode adquirir, que é através do ICO, onde no momento do ICO, quem clicar na opção comprar Kang, seria necessário realizar um cadastro dentro da plataforma. E daqui em diante, entenda que não é nenhuma dica de investimento ou aconselhamento financeiro. Afinal, adquirir um token antes do lançamento oficial, por mais que digam para você que é super lucrativo, existem inúmeros riscos. Estamos em 2024, a maioria pode pensar igual você. Ou adquirir antes, assim que lançar eu vendo. E o que acontece se todo mundo for vender ao mesmo tempo? Diz para mim. Pode desvalorizar. Uma vez que criou-se o cadastro, vai aparecer as opções de seleção de moeda para aquisição do token. Mas não se esqueça que o token só será entregue após a listagem. Onde aqui ao lado apareceriam os detalhes do pedido justamente com o endereço na rede da Ethereum. E na parte do dashboard, você consegue acompanhar a sua conta, seus status e o comparativo de quanto vale o token Kang a 1 dólar para o presente momento. E claro, não se esqueça dos altíssimos riscos. Não tem como a gente imaginar valorização pós. Continuando aqui, o que é o Kangamun? Nós já vimos, é uma moeda meme feito para elementos social-fi e gamify. Quando será o lançamento e a reivindicação do token? Aqui diz, você poderá resgatar assim que terminar a pré-venda. Acompanhe os detalhes nas redes sociais, principalmente Twitter. Como poderei reivindicar os tokens? Através de um botão de reivindicação da RC20 Ethereum. E ainda assim, se você tiver mais dúvidas, ele tem ajuda e suporte. Nossa equipe de suporte será contatada através desse e-mail. Ou seja, não dê nenhum passo sem antes você tirar todas as suas dúvidas com suporte. Todos os links de Kangamun vocês vão encontrar aqui na descrição. O mais importante é vocês não deixarem de participar de todos os eventos que estão acontecendo no Twitter. Afinal, lá você já pode garantir alguns tokens Kangamun completamente gratuitos. Tamo junto, família! Não esqueça de deixar aquele likezinho e compartilhar o vídeo com todo mundo. Beijo!